Olá pessoal, sou o deputado federal Rubens Pereira Júnior e começou a campanha, período que o povo julga os políticos. No meu caso, o que tem que ser julgado é o nosso mandado de deputado federal e eu não tenho medo de afirmar que em todas as votações lá em Brasília, eu sempre fiquei do lado do povo. Foi assim quando eu enfrentei o Eduardo Cunha, quando eu enfrentei o Michel Temer, nas votações da reforma trabalhista, reforma da Previdência, contra as denúncias do Temer e principalmente contra o impeachment. Em todas essas manifestações nós ficamos não do lado dos poderosos, mas do lado da maior parte do povo do Estado do Maranhão. Além disso, o prefeito Miltinho pediu uma ajuda para a gente, para conseguir emendas parlamentares para a cidade na área da saúde e assim foi feito. 2 milhões e 800 mil reais foram liberados para ajudar a saúde do município e eu tenho certeza que na hora do julgamento o povo irá reconhecer que quem trabalha pelo povo merece ser eleito de novo. Rubens Júnior, 6565, duas vezes Flavidino. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti